e aí pessoal adriano escarabastos aqui na área para trazer mais um vídeo para vocês a pessoal então o vídeo de hoje que é a gente vai fazer a substituição do analógico aqui do nintendo 64 eu tenho dois controles aqui do nintendo 64 os dois estão com uma folga muito grande aqui no analógico tá a gente coloquei aqui o o jogo castlevania 64 real action adventure para fazer o teste então primeiramente eu vou mostrar aqui um teste no controle né para mostrar como é que está eu vou colocar aqui um jogo novo pode ser no normal mesmo vamos com a carry eu sou fã de jogar com a carry bora lá aqui vai aparecer o necronômico tá pessoal ele é um livro que existe realmente tá para quem não sabe esse livro existe realmente é vamos trocar aqui vamos pular quer dizer que apresentação bom que interessa que é o teste você pode ver que se eu colocar pouquinha força mínima força lá a carry a carry nem anda eu tenho que colocar um pouco mais que já deveria ser uma outra velocidade ali ó agora eu coloquei tudo só que ele não está na velocidade total para ir na velocidade total eu preciso fazer um uma força mais tá para poder fazer o movimento desejado tá então é daí que vai vir a troca vou fazer a troca aqui do dispositivo analógico do nintendo 64 do controle do nintendo 64 para resolver esse problema aí ó você pode ver eu coloco aqui ó olha como que está a folga disso aqui ela nem se mexe lá a carry nem se mexe ó se eu colocar uma força a mais aí que ela vai se mexer mas olha como fica a posição do dedo eu tenho que fazer uma espécie de alavanca aqui então vou trocar né por um padrão gamecube tá pessoal então vou tirar aqui um pouco do jogo né que a gente tá fazendo o teste vou deixar mais de fundo ali tá pessoal então eu vou tirar aqui eu vou desligar aqui não tem 64 vou tirar que o controle que eu vou precisar abrir né vamos deixar acoplado aqui eu vou colocar um outro só para deixar um fundo aqui pra gente ficar então esse é esse analógico aqui eu comprei no mercado livre tá cara me mandou hoje cara né chegou aqui hoje quer dizer ele foi desenvolvido para controle de nintendo 64 da pessoa mas ele é um padrão aqui de analógico diferente ele é padrão gamecube tá então esse analógico aqui dá pra ver bem a diferença a estrutura dele é diferente do original tá porém esse aqui eu vejo mais vantagem porque porque é muito gostoso aqui esse analógico dá pra ver que vai ser sucesso então a gente tem uma chave de fenda normal e vamos desparafusar aqui temos dois parafusos aqui dentro nessa parte interior onde vai o memory card tá tirar aqui os outros que essa por isso aqui tá difícil agora sim soltou vamos no próximo aqui então pessoal eu tirei aqui os parafusos tá então vamos abrir ele aqui ó é simples tirou todos os parafusos nessa caixa proprietária que você pode ver que aqui tem a parte né essa parte aqui pessoal é o do botão Z ela vem encaixada num né numa parte do próprio a estrutura do analógico e aqui dentro tem mais três parafusos para retirar do analógico então vamos tirar essa parte aqui do botão Z ela sai com facilidade tá você viu que eu só encostei ela já saiu tem os encaixes ali ó tá tranquilo então vamos tirar esses parafusos aqui agora tá pessoal olha aí caiu ali é porque você tem que tomar cuidado que o L e o R cai né que aconteceu comigo aqui eu vou tirar os parafusos aí eu já volto é sem os parafusos tá pessoal tirei aqui os parafusos tá é são três parafusos tem um outro parafuso aqui em cima mas esse parafuso aqui não tira porque esse parafuso é para abrir a estrutura do próprio analógico se caso você quiser reparar o analógico original porém esse reparo ele volta a vida aqui o analógico só que mesmo assim ele não fica 100% tá pessoal então vamos tirar aqui agora a gente pode ver que tem alguns fios são três fios é pretos aqui né e um fio mais claro ali um fio branco e o fio branco ele fica aqui desse lado aqui ó então do lado esquerdo aqui do vídeo é pode notar que tem um fiozinho branco esse novo analógico que a gente vai por também tem um fiozinho branco então a gente já imagina que o fiozinho branco ele vai marcar a posição né vamos tirar aqui essa parte a gente aqui é meio delicada mas ela sai tranquilo tirou né pessoal aqui é o analógico original do controle isso aqui é infelizmente quem é jogador de nintendo 64 passa por isso né esse aqui tá muito folgado inclusive muita folga ó né tá muito ruim vamos colocar agora um novo então padrão esse aqui é o padrão gamecube desenvolvido para 64 para solucionar o problema com questão de folga né e você tem mais qualidade na jogabilidade dos jogos tá pessoal né a gente tá aí curtindo um fundo musical que é trilha do jogo Castervania 64 tá e a gente vai fazer o teste nele a gente já fez ali no início né depois a gente vai fazer no como vai ficar então já tô colocando aqui é só né o fiozinho branco a gente percebeu lá no começo que ele fica então no lado esquerdo né pronto tá conectado agora a gente vai encaixar aqui esse chip acredito tá pessoal que ele vai encaixar com a mesma facilidade que ele saiu encaixou a borrachinha saiu mas não tem problema aqui mesmo se ela cair você pode ver que ela tem um formato exclusivo ela tem uns detalhezinhos então você coloca o chip é feito no mesmo detalhe da borrachinha então é só colocar aqui igual ó beleza então agora a gente vai parafusar eu vou colocar os parafusos aqui e já volto aqui fechando o controle também vou colocar o parafuso vou fechar o controle né e a gente vai fazer o teste com esse novo analógico aí beleza até mais pessoal bom galera então já fechei o controle tá coloquei todos os parafusos de volta né coloquei os botões aqui de volta L, R, Z e agora está com um novo analógico tá então aqui já dá para sentir bem a diferença olha dá para ver não tem folga ficou até mais bonito no controle ó já dá para sentir bem aqui então vou colocar o controle no 64 para a gente fazer o teste aqui no Castelvania é o Castelvania 64 vamos colocar aqui vamos ligar vamos colocar aqui no jogo tá pessoal então vamos iniciar aqui sem delongas vamos aqui nesse ó bem mais fácil aqui ó aqui ó vamos lá tá pessoal para o jogo vamos pular a apresentação aqui vamos pular vamos pular vamos pular vamos lá olha bem diferente agora dou um leve toque ó olha é sem esforço nenhum consigo jogar assim agora com o dedo do jeito que deve ser um grande esforço aqui velocidade máxima vamos diminuir o passo vamos ver aqui basicamente então eu posso ir bem de vogalharzinho se eu quiser é andar mais rápido aos poucos é tá muito bom né lógico ó bem diferente né mas vamos ver como é que vai sair por aqui então deu tudo certo pessoal analógico muito bom tá olha aí ó e ficou show de bola ó então é isso aí galera esse aqui foi um vídeo do do escarabaços mostrando como trocar aí o analógico tirar o analógico então e colocar um padrão gamecube bem melhor valeu pessoal obrigado e até a próxima tchau